Tem uma coisa que a gente tem que se preocupar mesmo é com a saúde, porque afinal de contas sem saúde não dá pra fazer nada. E com saúde, olha, você chega aonde você quiser. Se você ainda não tem um plano, eu vou te apresentar um que olha, cobre tudo que você possa imaginar. É um plano bem diferente. Esse daqui é o doutor Carlos Eduardo, da Goodmaster Saúde, que tá aqui pra te orientar. Então eu vou contar um pouquinho do que é esse plano. Esse plano, ele é diferente dos outros. Por quê? Primeiro, você não paga uma mensalidade, você paga uma anuidade. É isso, doutor? Exato. O dinheiro que as pessoas têm pago pra mensalidade, ele vai guardando. Só paga uma anualidade baixa. De R$138,00. Agora, o que você tem direito? Você tem direito a tudo que você possa imaginar. Farmácia, terapia, além dos consultórios e dos exames normais que em todos os planos tem. Aqui você tem farmácias, drogarias, você tem terapia, fonoaudiologia, odonto e tem também cirurgia plástica estética. E ele tá com uma promoção muito especial no plano de cirurgia plástica. Se você quiser, você dá uma ligadinha pra cá que ele vai passar pra você. Bom, o que acontece? Você tem descontos em tudo isso que eu te falei, que variam de até 80%, é isso? É, do particular o desconto é bem grande. Chega até 80% em todas essas áreas. Tratamentos odontológicos, que são caros, a gente também tem esse desconto grande. Bom desconto, é um desconto bem grande. Agora, não tem carência esse plano. Então, quer dizer, se você se associar hoje, a semana que vem precisar fazer uma operação, não tem problema. Eles cobrem operação gestante, o que às vezes é muito difícil quando você vai entrar num plano, eles não querem cobrir. Ah, se você estiver grávida, não, não pode, tem que esperar uma carência. Não, aqui não tem problema gestante. Idosos, principalmente, que é a hora que você mais precisa de assistência, ela fica mais cara. Os planos pra idosos são caros, aqui é o mesmo preço, ele paga exatamente a mesma coisa que o jovem de 18 anos. Não tem, de 0 até 100 anos. Não, existe diferenciação. Essas cirurgias, as pessoas que necessitam de cirurgia, tanto na parte ginecológica, cirurgia geral, também nos procurem que a gente tenha um plano legal. Um plano ideal. Bom, é isso, gente, R$138,00 por ano, se você for dividir, olha, sai muito barato, com toda essa assistência, tudo que eles podem oferecer pra você. E uma coisa que eu achei muito interessante, além de tudo que eu falei, também são as doenças infectocontagiosas, tá? Nessa fase, quando a pessoa adquire, sei lá, uma AIDS, seja lá o que for, as pessoas parecem que se afastam. A hora que você mais precisa de assistência, de carinho, você não tem. E nesse plano não tem esse preconceito, não tem problema, eles cobrem pra você também. Então, vale a pena conhecer a Goodmaster Saúde, pra empresas também, né? Escolas, empresas, também tem... Tem um plano especial, né? Olha, eles estão aqui de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado, das 9h às 16h, eu acho que vale a pena contatar. O endereço deles é Avenida do Cursino, 3653, sala 21. Agora, fala o telefone, Dr. Carlos. 577-3377-5584-5414. Olha, vale a pena conferir, olha, e tem um pacote especial pra você que quer fazer uma cirurgia plástica, aproveita. Goodmaster Saúde!